Bom, começamos? Acho que sim. Olá pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez aqui estamos com um vídeo de react Cara, peraí, tô de mau jeito aqui, peraí, tô de mau jeito, putz grila Nossa, até estralou minha perna aqui, putz grila Tô gravando aqui um notebook, putz grila Mas enfim, dessa vez aqui estamos com um vídeo de react Dessa vez aqui vamos gravar Mario e reage a um vídeo de meio desengraçado de TikTok Que seria a parte 2 Cara, eu vou assumir que eu não gosto muito de TikTok Pode falar à vontade que eu sou velho mesmo Que eu sou, sei lá, velhote Pode falar à vontade Vamos lá E tem uma participação especial aí, mas vamos lá Nessa animação, vamos lá Beleza? Ok, vamos aí cuidar Olá É, é isso? Ok, ok Olá, todo mundo, sou eu, Luigi Eu não gosto de brincar muito, mas Luigi Não Ah, é isso, você está morto Ih, rapaz Isso é engraçado Você sabia que o Luigi é melhor que o Mario? É isso É isso Hehehehe, isso é uma boa coisa! Esse é o filtro mais popular no Tiktok e se ele zoomar na sua face você está eliminado? 3, 2, 1, volta! Ok, o que eu venho? Eu venho! Ah não velho, não, não, não Estou tentado de... ...eita Eita, meu susto Eita Todo mundo velho Todo mundo É, mas Posso assumir que foi bastante sus Vamos lá A pausa é tão importante Porque quando você pausa Você dá à outra pessoa tempo Para processar o que você disse Eu só pedi minhas pantas Hum, grilz! Eita Ih rapaz Ih rapaz Oh, bem Pepa Hum Hum Tá Ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh oh, oh Nossa, o doido vai nadar no meio da chuva, velho, mas é um doido. O que os múdulas vão fazer? Hummm, não pense nem mesmo. Eu prometo. O que? Ih, rapaz! Não! Eita! Não, mano, você não fez isso. Não, velho. Não, velho. Não, velho. O Nelson não falou isso. O que? Mario, desculpe-me. É tão feliz. A sua alma foi minha. Não! Espera! 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 Eu fiz isso! Eu fiz isso! Não! Filho de... Hummm... Eita! Você é estúpido! Calma! Hummm... Hummm... Ah... Nossa... Peraí, é o próprio Will Smith, velho. Uuuuh... O que é que veio? Eita! Você está bem? Eu estou em... Incrédible pain. Hummm... 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 Lifehacks? Hummm... 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 Eita! Noooossa... Noooossa... Close a piston when Axolotl moves like crazy. Hummm... 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 Noooossa... Noossa... Ai ai! Hummm... Steve... Nossa, Steve! Hummm... 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 Am I repulsiva??? Hummm... You are... Ugly. Hummm... Hummm... Bem, isso meio que aconteceu comigo, eu nem nem participava nisso Isso foi patinamente falso Ele é estranho Nossa Ok Eita 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 Hum Tá Nossa Eu passo E eu passo Nossa, eu já vi, eu já vi esse meme o que é que vai dar? digo e é que vai dar muito... estou tão feliz digo e é que vai dar muito Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Agora! Por que eu quero descaro? Aí sim! Eu quero pensar no mesmo! Eita! Uh, caramba! O que diabos é isso? Eita! Aí não! Do vídeo sim, é essa não! Você está fora dessa igreja! Que brincadeira prática! E aí, rapaz! Você acabou de ser príncipe, mano! E aí, rapaz! Boa, você viu Jo? Você viu Jo, bro? Quem é Jo? Jo mama! Não! Nossa! Isso mesmo é bom, velho! E aí, rapaz! Você acabou de ser príncipe! Você acabou de ser príncipe! Com todos os seus amigos, para totalmente príncipe de ser príncipe! E aí, até as onde bem ser príncipe! Som de sua mão! Eu com improves todo mundo!